Quando a vacina chegar ao mercado brasileiro, o calendário de imunização vai ser definido a partir de evidências científicas, como localização e características dos casos registrados. Além disso, o projeto que trata da vacinação contra a covid-19 também prevê prioridade de atendimento aos portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, maiores de 60 anos, gestantes e crianças de até 5 anos. A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, é a autora da proposta que define critérios técnicos para a administração da vacina. Tem o objetivo de se adiantar o problema da vacinação, que daqui a pouco vai estar batendo na nossa porta. E essa solução, o governo brasileiro já sinalizou, a Organização Mundial de Saúde, que vai participar da Aliança Mundial de Vacinas contra a Covid. É importante que a gente colocar um regulamento com uma atitude prévia da chegada da vacina, para que a gente não possa ter, na última hora, problemas pela frente. A senadora acredita na possibilidade de chegada do produto já no início do ano que vem. Em todo o mundo existe uma corrida científica, tecnológica, para que uma vacina seja encontrada, esteja disponível no menor prazo possível e obedeça, sobretudo, os requisitos indispensáveis de efetividade e segurança. Felizmente, contrariando todas as previsões iniciais, vários pesquisadores já estão estimando que uma vacina poderá ser acessada no começo de 2021. Se for aprovada, a proposta vai modificar a lei que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública internacional provocada pelo surto do coronavírus, para exigir a regulamentação dos procedimentos para imunização dos brasileiros. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.